Música Salve, salve galera BR! Na videoaula de hoje nós vamos trazer aqui uma utilidade pública Que é a respeito desse aparelho aqui Que eu já trouxe no meu canal a utilização dele Não divulgando a marca, vai do vendedor tal e compra Mas divulgando o aparelho para quem precisava, por exemplo, transformar uma TV antiga em Smart TV Por exemplo, aquelas TVs de tubo de imagem, TVs LCDs antigas Que não comportam, não tem as funções, por exemplo, da Smart TV Esse aparelho aqui que é a Bugatti Só que o que acontece é o seguinte Os aparelhos são muito baratos, as fabricantes chinesas Eles lançam vários modelos assim praticamente todo dia É o que acontece é o seguinte A placa é a mesma, mas muda alguns componentes Por exemplo, fui atualizar e naquela ingenuidade e tal E esqueci sobre alguns drives Por exemplo, o drive de Wi-Fi dele Tá pessoal, achando que pelo menos desse modelo aqui A placa era parecida O modelo da placa era toda parecida de ponta a ponta Mas não pessoal, desse mesmo modelo aqui Tem umas 300 placas mais ou menos assim Que o drive de Wi-Fi dele é diferente Apenas o drive de Wi-Fi É muito parecido com aqueles tablets chineses aí Que dominam o mercado Que eu já trouxe até no vídeo passado aqui Como remover essas tarjetinhas aqui Essas plaquinhas Wi-Fi Então pessoal, eu até tinha uma aqui Deixa eu pegar a original aqui Não sei onde que tá Essa plaquinha original que veio nele, galera É uma plaquinha Deixa eu ver aqui S90S Vamos ver se eu consigo dar um foco Opa Não sei se vai aparecer bem Mas é S9083C Tá pessoal Não consegui a firmware Dessa placa aqui Na verdade a firmware da placa completa Eu consegui mais pra fazer Continuar funcionando o Wi-Fi não Porque o que aconteceu? Atualizei na ingenuidade De que as placas pelo menos seriam parecidas Nem fui buscar a questão relacionada A firmware do drive aqui Do Wi-Fi Eu tinha uma outra placa aqui Busquei o drive mesmo Coloquei aqui No formato para Android Mas ele acabou quebrando Brincando A placa Resumindo Brincou Ele não funciona mais Na verdade agora já voltou a funcionar Não funcionando Ele travando Lógico que a atualização vai deixar mais rápido Mas deixa do jeito que tá Porque o Wi-Fi do teu vai continuar funcionando Ou se você achar uma ROM Por exemplo A ROM Realtec 8188 ETV Se não me engano existe SS60 Alguma coisa também tem Então você consegue atualizar Para versões mais recentes Até do Android Lollipop 5.1 Já pessoal Desses outros Que você não consegue achar A tua firmware Então tem um pouco mais De precaução Ao fazer esse processo Senão você pode brincar ele e daí ter um monte de perca de tempo procurando rum aí Com essas coisas chinesas de porcaria mesmo, cara Então, pessoal, pra fazer o flash dele aqui, é simples como qualquer outra porcaria chinesa O que nós vamos fazer, galera? Nós vamos procurar o modelo aqui, que eu já achei Vou estar deixando para download também as versões que eu achei disponível E também o aplicativo, que é o USB Burning Tools Tá, galera? Então, vou deixar tanto para atualização no memory card E para fazer o flash utilizando o cabo USB no PC Tá, o drive vai estar lá normal em qualquer versão do Windows, creio eu, como é chinês também Só não vou deixar o pack de arquivos para TWRP Galera, então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos precisar um cabo USB macho-macho É isso mesmo, galera Um cabo USB macho-macho, também um palitinho de fósforo de dentes Então, vai lá O palitinho já tenho aqui, simples Agora nós vamos precisar fabricar um cabo aqui, macho-macho Eu tinha uns pedaços ali Até esse pedaço de USB aqui, ele estava nessa plaquinha aqui Que eu acabei utilizando, né? Olha Que eu acabei tirando esse USB aqui E colocando ali Para ver se eu consegui deixar ele funcionando o Wi-Fi Então, galera Vamos voltar o cabo aqui Que senão eu já me perdi tudo Duas ponteiras macho aqui Eu tinha um pedaço ali, né? Fio vermelho com fio vermelho Fio branco com fio branco Preto com preto E o verde com o verde Porque vermelho é positivo O preto é negativo O branco ele é o de menos E o verde ele é o de mais O que nós vamos fazer agora aqui, galera? É muito simples Eu vou plugar aqui E a gente vai passar aqui para o PC Nós vamos pegar aqui E utilizar essa porta USB Tem que ser essa porta USB que está escrito OTG Essa daqui Porque é essa que vai alimentar toda a placa As outras não funcionam Então, galera Eu vou plugar aqui Só cuidado aqui Por exemplo, a minha gambiarra Que não pode encostar em um fio Que tem fio descascado Tá Agora o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar aqui Com esse pedaço de palito De fósforo aqui Eu vou colocar bem nessa conexão Se você for ver bem Ela é a conexão AV Que é essa conexão aqui Olha, estão vendo? Conexão AV Então eu vou plugar Você vai ver que ele tem um botãozinho aqui Olha Só cuidado como eu disse novamente Para não ficar enroscando nenhum terminal aqui Aqui no meu PC, galera Não sei se consegue ver bem Olha Siga o meu mouse aqui Bem no centro aqui Que não está parecendo nenhum Ah Deixa eu apagar a luz do tripé Tá Acho que vai pegar melhor agora Vou aproximar Eu vou dar um zoom Eu vou abrir esse aplicativo Que é o USB Burning Tools Eu vou deixar ele disponível para vocês Aí para fazer o download Instala Ele é muito simples Para fazer a instalação Depois que você fez a instalação Seguiu o processo Que eu acho que é Qualquer criança consegue fazer Aqui galera Vamos clicar nessa monta de escritinha E vamos deixar ali Em English English é mais top A gente consegue compreender melhor Eu pelo menos Não sei falar E fluentemente Nem nada disso Mas eu consigo entender muito bem Tipo File Que é arquivos Que nós vamos fazer Import imagem Que é importar uma imagem De disco Nós vamos ir em Import Image Aqui galera Nós vamos navegar Na imagem Que eu vou estar deixando disponível Por exemplo A minha está na área de trabalho Você vai escolher Qual que vai ser funcional Para vocês A funcional para mim Que é uma versão Que ficou ainda na 4.4.2 Mas que não funciona O Wi-Fi Mas funciona o resto de tudo O cabo Por exemplo A internet via cabo Eu vou estar Clicando nela Vai fazer o carregamento Dessa parte aqui Eu vou dar um pause Até ele carregar Que ele demora um pouco Ele fez o carregamento Aqui então Já da imagem Agora eu vou fazer o seguinte Vou vir em Start O REST Que irás e flash Normal irás Que é apagar O flash Fazer o flash Apagar o bootloader E tal A gente vai deixar Do jeito que está Agora pessoal Com a placa em mãos Aqui Eu vou Clicar aqui Vocês vão escutar Esse barulhinho Esse tec 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 Estão vendo Eu vou deixar ele plugado Só novamente O meu Vou conferir Para ver se não ficou Enroscando em nada E eu vou plugar O cabo USB Bem qualquer porta Do meu computador Porque esse programa Quando você for instalar ele Ele já vai instalar o drive Correto Correspondente Para Para você estar fazendo Essa Essa gambiarra Ok Agora eu vou plugar Vai acender a luzinha aqui Vai fazer o barulhinho Vai fazer o barulhinho No Windows ali Identificando Reconheceu Agora posso soltar o palitinho Aqui E com Cuidadamente Cuidadinho E deixar a placa do lado Não pode Desconectar o USB Você vai ver Que ele vai fazer Outros barulhos Desconectando Conectando Para estar Iniciando a formatação Aqui ele vai demorar Alguns segundos Você espera ele concluir Eu vou dar uma acelerada Aqui E quando ele estiver Em 100% Eu retorno E muitas vezes Antes de eu acelerar Ele pode dar algum erro E ficar em vermelho Se ele der esse erro Você volta novamente Do processo Ok Agora nós vamos fazer o seguinte Vamos clicar em stop Para ele parar Se você tirar o cabo USB Sem dar stop Ele não vai funcionar Podemos minimizar o aplicativo E vamos desconectar agora O USB da nossa placa Vocês escutaram que fez o barulho Blá 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 Agora nós vamos plugar Essa placa no HDMI E na alimentação Lá na nossa TV Bom galera Aqui nós vamos fazer o seguinte Vamos plugar o HDMI Como eu já falei Para vocês aqui E vamos plugar O cabo de alimentação 5V Já acendeu a luz E também vamos plugar O cabo USB aqui Do meu mouse Ok Nessa tela aqui Pode demorar alguns minutos Já iniciou Essa parte aqui Na primeira vez Ele pode demorar bastante Mesmo para ligar Nessa tela aqui Nós vamos clicar Nessa opção next Nós vamos deixar Nessa opção em inglês Porque chinês E outra língua Alienígena Eu não falo Vamos dar um next Novamente aqui E aqui pessoal Por exemplo Agora só vai ficar funcionando O cabo O internet Wi-Fi Essa opção aqui Não vai ficar funcionando mais Ele não vai conseguir Fazer a procura Nós não vamos conseguir Ativar essa opção Mas Melhor do que nada Melhor do que ficar brincado Né O meu interesse Era atualizar ele E acabei Ferrando de vez Com tudo Mas está funcionando Né O Wi-Fi Vai ficar sem Vamos dar um finish Na realidade Galera Ele já nem estava Né A maioria dos aplicativos Já nem estavam funcionando Né Eu nem consegui Estalar mais nada Praticamente Nele Porque ele já estava Bem atrasado A versão do Do Android dele Agora eu acho Que eu já consigo Mas eu tenho que puxar cabo Né Bom gente Eu tinha terminado De fazer o vídeo Já E estava terminando De baixar O último ROM Que eu consegui Achar na internet Que foi assim Nes supetão mesmo Aí eu pensei Vou passar esse último ROM Vamos ver o que vai dar E a tarjeta Que eu tinha deixado Era aquela Que eu já tinha Né Que eu acabei Substituindo Que a original É essa daqui E a tarjeta Que eu substituí É uma tarjeta Antiga que eu tinha Que até eu tinha Feito o vídeo No canal Pessoal Então Essa original aqui Eu tinha passado Todas Né Nem sei se essa ROM Que eu passei Ia dar certo Mas a ROM Que eu passei Por último Acabou liberando O Wi-Fi Nesse aqui Então foi mais sorte Do que Cara Uma sorte Braba mesmo Porque agora Aqui Deixa eu Vim aqui Vocês vão ver Que ele tá dando Wi-Fi Já galera Então foi uma questão De sorte Mesmo Porque essa tarjeta Ali A última que eu deixei Não é a original Era de um tablet Que eu tinha tirado Uma vez Estão vendo Pessoal Vamos ver Ver se consigo Dar um foco Aqui Então já tá dando Wi-Fi Pessoal Com a minha Plaquinha Original Tentei todas Não deu certo Depois coloquei Aquela ali E mesmo assim Tinha feito um monte De flash E o que funcionou Foi a última Que eu passei Depois que eu gravei O vídeo Então fica aí Galera Eu vou deixar Essa também Disponível Para vocês Porque o drive Que ficou funcionando Ali É Realtec RTL 81 88 EU EU US Tá Calma aí É EU US É isso aí Essa outra aqui Não deu Nada É S 80 93C Não consegui Achar rum E numa sorte Né Numa cagada Do destino Aí deu Boa Aí É isso aí Então pessoal Me despedindo Tá Só para Mostrar Que eu consegui Atar atualizado E o Wi-Fi Também Cara Porque eu perdi Praticamente o dia inteiro Né Minha mulher Estava querendo Me internar Numa nicômica Isso aí Então pessoal Se você gostou Do vídeo Serviu para você E te ajudou Nesse momento A única dúvida É o cabo Que as pessoas Têm E o programa Mas não é Não é tão difícil Não Acho que vocês Conseguem fazer Na casa Bem tranquilo Então galera Se inscrevam no canal Ative a notificação Para estar recebendo Vídeos novos Compartilhem o vídeo Para estar ajudando Quando eu crescer Deixa o link E se levantar O like Até mais galerinha BR Tchau Tchau Tchau